Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trouxe para vocês uma necessaire box, tá pessoal? Feita com plástico transparente, espero que vocês gostem. É um passo a passo muito fácil, vai pouquíssimo material, você pode vender a partir de 15 até 25 reais, que são três tamanhos, eu vou deixar as medidas. Essa medida, pessoal, eu peguei de um outro canal, eu não tenho, não lembro o nome aqui agora, mas depois eu deixo o crédito ali na descrição do vídeo, tá? E lá ela deixava as medidas das caixinhas de leite que nós vamos usar aqui e dos plásticos. Só que assim, gente, a primeira medida dela, P, é de 30 por 30. E como eu não tinha um plástico aqui de 30 por 30 desse aqui que eu quero usar, que é o fosco, eu tô fazendo com 27,5, tá? Então, eu vou fazer as minhas adaptações aqui. Mas na descrição do vídeo, junto com os créditos artesã, eu vou deixar as medidas que ela passou lá, tá? Que é a medida do plástico e a medida da caixa de leite. Ela usava lá no vídeo dela, 10 por, no caso assim, 30 ou 25, não, 30, 35 e 40. Ela usava 10 centímetros do tecido aberto aqui, ó, tá? Eu tô usando 9,5, eu achei que ficou melhor pra mim. Usei na outra peça que eu fiz, que não tá aqui, já vendi. E vou usar nessa aqui também, 9,5 por, no meu caso aqui, 27,5, tá? Vou precisar de um zíper de metro, decortei ele um pouco maior que 27,5, cortei quase 30 centímetros pra passar o zíper, eu acho melhor. Vou precisar de 20 centímetros do tecido, e aqui ele também tá cortado com 9,5, mas o que que eu vou precisar também, gente? Esses cadarços de fazer alça de bolsa, porque daí fica estruturado, gente. Esse foi o detalhe que eu achei o máximo, porque eu quero começar a fazer essas necessárias agora, mas eu nunca tinha visto ninguém usar assim, eu achei que a alça era só esse tecidinho, não. Então, você passa o cadarço por dentro da estrutura na sua peça, tá? Então, o que que eu fiz? Eu medi ele que ele tinha 3,3 centímetros, eu vim aqui no meu tecido dobradinho ao meio, eu risquei com 3,4, eu vou passar uma costura. Depois que eu passar a costura, eu desviro e encaixo o cadarço aqui dentro, vai dar estrutura pra minha alça, tá certo? Nós vamos usar um cursor, nós vamos usar a etiqueta, gente, deixa eu contar pra vocês, eu comprei essa semana minha etiqueta aqui pro ateliê, não chegou ainda. Então, eu uso essas que eu já mostrei no canal aí como é que faz, e eu vou colocar ela hoje, mas... Ai, meu Deus, onde é que tá a câmera aqui, ó, tá? Eu colo ela, o papel trânser no... deixa eu ver se vai focar aí... O papel trânser no... no viés, tá certo? E aí, gente, eu cortei aqui umas tirinhas, porque essas tirinhas aqui eu não tenho uma medida exata, tá? Eu cortei elas com 6 centímetros, eu tinha esses pedacinhos ali, eu só refilei elas com 6 centímetros, que vão ser as espécies de viés que nós vamos usar na nossa bolsinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixá-las assim compridas, e depois eu vou recortando conforme eu tenho necessidade aqui. Vamos começar a nossa peça? Eu desliguei a luz da máquina pra não atrapalhar vocês, tá? Vamos começar prendendo, vou tirar tudo daqui. Nós vamos começar prendendo o nosso tecidinho, aquele de 9,5, pela medida do plástico, no plástico, tá? Como é que eu vou fazer, pessoal? Deixa eu só passar a linha aqui e já volto. Então, pessoal, aqui, eu já tô com o nosso pedacinho, aquele de 9 por... por 27,5. O que que eu vou fazer, gente? Deixa eu mostrar, ver se vocês vão enxergar. Aqui, gente, ó, eu vou colocar ele um pouquinho pra dentro, porque eu tenho a máquina que faz zigue-zague, só que a minha máquina não costura bem plástico, é uma coisa, ela tranca e não vai. Então, eu vou deixar um milímetro aqui pra dentro, pra quando eu colocar o zíper, gente, e dobrar ele, que vocês vão ver isso, ele vai tapar essa parte e não vai ficar desciando, tá? Então, eu vou fazer uma costurinha de segurança aqui, porque ela não vai aparecer, tá? Ah, gente, só um pouquinho que eu não troquei a linha de baixo. Mais atrapalhada que... Não, gente, a expressão. Então, pessoal, já fiz a costurinha de segurança aqui, agora eu vou colocar o meu zíper de cabeça pra baixo, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, não sei se vocês vão conseguir observar, eu deixei quase um milímetro aqui de... Sobrando, eu vou colocar agora o zíper bem na beirinha aqui, tirar essa linhazinha que sobrou aqui. O zíper de cabeça pra baixo aqui, ó, porque a parte que passa o zíper é aqui, então, eu vou botar ele pra baixo. E vou passar mais uma costura. Eu não troco o calcador, gente, porque o meu calcador dá certo aqui, tá? Mas, se você ver que não dá, coloca o calcador de zíper aí. Porque o meu calcador de zíper, eu não sei, gente, eu coloco ele, ele fica batendo ali a agulha nele, eu tenho medo de quebrar a agulha toda hora. Certo, já fiz isso. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer uma costurinha aqui, gente. Ah, eu esqueci de falar um detalhe. Lembra que a gente pegou o tecido assim, ó, ele era aberto aqui, né? A parte que eu prendi com o zíper é a parte aberta, a parte fechada está aqui. E agora, eu vou passar uma costurinha aqui na beirinha, ó. Bem na beira. Vou firmando e vou passando. Firmando e passando. Pronto, tá preso aqui já o nosso tecidinho, ó. Olha como fica. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Antes, gente, eu já posso até rebater, mas eu vou deixar pra depois, porque eu quero fazer uma medida com vocês. Gente, eu conversando aqui com vocês, eu esqueci. Deixei uma baita sobra de fecho. Em vez de deixar pra cima, sobrando também, não deixei, tá? Mas isso é uma coisa importante de se cuidar. Aqui, agora, eu vou me virar pra dar certo. Vou passar de novo uma costurinha de segurança do outro lado. Vai devagar, né, gente? Porque o plástico, ele acaba... O tecido vai correndo, então, se vai devagarzinho, ele não sai do lugar. Pronto. Zíper pra baixo. Agora, eu passo mais uma costurinha aqui. Pronto. Vou prender do outro lado. Gente, eu vou prender aqui e já volto pro vídeo. Pessoal, olha só. Por que que eu deixei? Porque agora eu vou encostar aqui, ó, o zíper, a parte de fora do zíper, tá? Com o outro lado. Vou vir aqui no meio e vou dar um piquezinho, ó. Isso aqui é bem legal no final. Ali vai dar um efeito bem bacana. Encosto o zíper com o zíper. Vem cá e dá um piquezinho. Certo? Aí, agora, a gente vai rebater esse zíper. Que é nada mais, nada menos que virar ele aqui pra trás. Desse jeito aqui, ó. E bater uma costurinha aqui na beirinha. Vê que eu consegui fazer tudo isso com esse mesmo calcador, tá, pessoal? Não troquei o calcador. Fazendo bem na beirinha aqui. Vem ajeitando e virando. É um pouquinho duro por causa do plástico, mas dá certo. Gente, fica uma necessidade linda, linda, linda. Pena que eu não tinha a outra aqui que eu já vendi. Pra mostrar pra vocês. Olha só como que fica. Vou fazer aqui do outro lado. Pronto. Agora, a gente vai pra saga de colocar o cursor aqui, né, gente? Que isso é uma saga mesmo. A gente só tem que deixar ele bem parelhinho aqui, ó. Porque outro dia eu acabei entortando uma necessaire por causa disso. Que eu não cuidei aqui, ó. E aí, ele ficou desequilibrado ali e acabou entortando toda a necessaire. Então, você cuida no encaixar aqui o zíper pra ficar bem certinho. Ó, vou encaixar aqui. Cuidando pros tecidos ficarem na mesma altura. E encaixo aqui. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? Deu certo. Aí, gente, isso foi um outro truque que eu aprendi com essa artesã. É, ainda não tá, ó. Bem 100% aqui, ó. Vou de novo, vou colocar de novo. Aqui, pessoal, consegui ajeitar a estrutura. Aqui, eu vou mostrar pra vocês o que que ela fez que eu achei bacana. Ela retira o zíper, tá? Porque daí, tu vai ver que tá todo alinhado, né? E aí, eu vou vir e vou reposicionar ele de novo. A gente coloca ele de novo. Dá uma aberturinha ali no outro lado, né? E isso fica bem bacana pra se trabalhar a peça, gente. Ó. Vou abrir aqui pra encaixar. Porque agora ele já tá todo alinhado. Agora, é só encaixar o zíper de volta aqui. Ó, encaixou super bem. Venho com ele até aqui, ó. E vou dar um pontinho aqui, ó. Eu posso dar na minha máquina de zigue-zague, gente. Que fica bem bacana. É como se você estivesse prendendo o botão. Mas, pra não perder tempo aqui, eu vou fazer aqui mesmo. Só um pontinho pra lá e pra cá. Tá? Vai ficar preso aqui. E vai ficar preso aqui. E aí, você vai poder trabalhar. Gente, eu achei muito legal essa ideia aqui. Tá, gente? E eu não trabalhava assim. Mas, agora, só vou fazer minhas peças desse jeito. Porque foi muito bom. Ó. Prendi dos dois lados. E não vai ter mais perigo de ficar abrindo o zíper quando eu trabalhar a peça. Eu vou pegar outra tesoura e vou recortar aqui, gente. Refilar a peça e já volto, tá? Quando o plástico tem 30 centímetros, a nossa caixinha de leite fica com 2,5 centímetros. No meu caso aqui, gente, não vai dar pra fazer com 2,5. Porque é menor um pouco. Então, eu vou fazer com 2, tá? A caixinha de leite. A caixinha de leite é como que a gente vê, gente? A gente vê a partir da dobra do tecido e da costura, tá? Então, daqui pra cá eu conto 2. E daqui pra cá eu conto 2. Vou marcar aqui. 2, 2, 2, 2 e 2, certo? A partir daqui, gente, eu vou fazer a caixinha de leite. E tem mais uma dica muito importante aí pra vocês. Então, não passem o vídeo agora. Porque a gente tem o truque da alça, tá? Ó. Cortei aqui. Já tem a minha caixinha de leite. Vou fazer a mesma coisa nos quatro cantos. Pessoal, eu tive um problema aqui com o celular. Acabei que eu tava adiantando o vídeo. Tive que desmanchar, porque senão eu não ia conseguir explicar pra vocês. Mas o seguinte, ó. Aqui a gente já passou o zíper, ele estaria tudo fechadinho, ok, aqui. Agora, como ele já tava com a costurinha que a gente fez de retrocesso aqui, a gente vai desvirar a peça, tá? Vamos desvirar ela assim. No meu caso, gente, vai dar uma diferencinha aqui, porque eu tinha já passado. Eu tive que desmanchar pra fazer, tá? Mas aí você cuida isso. Passou o zíper, fez aquela costurinha de reforço no zíper ali, vem e desvira a sua necessaire, ó. Desse jeito aqui. Você fecha aqui, deixa só uma aberturinha pra depois desvirar. Ó, assim, tá? No meu caso, eu vou refazer aqui a costura bem na beirinha. No caso de vocês terem um pé de máquina, eu vou ter que fazer bem na beirinha, porque... Senão, vou perder muito espaço ali. E eu já tinha até arriscado a minha caixinha de leite, né? Olha só. Aqui tá certinho. Só vou ter que ajeitar aqui a minha caixinha de leite, que deu uma pequena diferença, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, acertar as pontas. Tá dando uma diferença aqui, gente, peraí só um minuto. Vou ajeitar pra não entortar a nossa necessaire aqui. Tá? Olha só, já tá viradinha do avesso. Vou limpar aqui um pouquinho. Agora, gente, a gente vai pegar o nosso tecidinho com a medida do... Aquele que eu cortei com seis centímetros, sabe? Eu cortei uma tira grande aqui, ó, vou fazer com essa aqui pra vocês entenderem. Vem aqui, passo uma costurinha bem na beira ali, onde tá aquela outra costura, tá? Fiz aqui... Do início até o fio. Vem aqui, corto bem rente, gente. Aqui não precisa deixar folga de tecido, tá? Corto bem rente. Lembrando que a gente costura aonde tá a abertura do tecido. Deixa eu só dar uma reforçada aqui, gente. Tá? Fiz isso, tá? Eu vou jogar essa parte aqui pra trás. Ó, a parte que tá dobrada, eu vou jogar pra trás. Não vou esticar muito, gente. Só vou dobrar pra trás aqui, ó. E vou passar uma costurinha na beira. Vai ficar um viés bem bonitinho, bem acabadinho aqui, ó. Agora, gente, tem o pulo do gato aqui, que isso aqui é muito importante, tá? O nosso fecho, ele fecha pra cá. Ele fecha pra cá. Então, a nossa alça vai ficar desse lado aqui. Então, esse lado aqui, eu já posso dar acabamento, que é o lado da nossa caixinha de leite. O que que eu vou fazer? Vou dobrar. Vou encontrar o meio aqui, vou dobrar. Pra facilitar a minha vida, gente, deixa eu só ajeitar aqui melhor. Deixa eu dar uma conferidinha aqui na medida. Um, dois, dois, tá? Vou pegar, vou centralizar aqui, vou dar um piquezinho pra achar o nosso meio. Dobrei aqui. Dobrei desse jeito. Vou dar um pontinho de segurança aqui, só pra facilitar a minha vida, pessoal. Pra mim não ter que tá me preocupando ao mesmo tempo, tá? Não é necessário, tá, gente? É eu que gosto de trabalhar assim, cada um trabalha de um jeito, tá? Agora aqui, gente, nós vamos cortar com seco de um centímetro a mais pra cada lado aqui o tecidinho, ó. Vou até dobrar aqui no meio que eu acho que vai dar certo. Vai dar pra dois ladinhos. Nós vamos precisar de quatro pedacinhos desses aqui. Então, gente, só pra reforçar aqui, eu tô colocando esse pedacinho no lado contrário ao fechamento do zíper, tá? Só vou fazer aquele lado, fica atento aí. Pra não fazer errado. Hoje eu errei várias vezes, gente, tô sem prática de gravar vídeo. Aqui. Vou colocar ele aqui. Vou fazer uma costurinha. Um pé de máquina. Aí, gente, pra virar pro outro lado, eu vou fazer isso aqui, ó, tá? Puxei aqui pro outro lado. Vou jogar esse tecidinho aqui pra dentro e aqui pra dentro. Certo? Fiz isso aqui. Vamos ver se vocês estão enxergando aí. Eu dobro ele pra cá, ó. Só que antes disso, gente, olha só, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou cortar essa ponta em diagonal pra ele não ficar aparecendo ali, ó. Coloco um clipezinho aqui pra me ajudar. Não tem muito hábito, gente. Quando eu tô trabalhando aqui na máquina, eu não tenho hábito de firmar. Eu vou segurando tudo na mão. Vou tirar aqui que eu acho que ficou um pouquinho grande. E aí, gente. Corto na diagonal aqui assim, ó. Só pra pontinha não ficar aparecendo. Dobrei. E vou passar lá na máquina agora. É um acabamento que vai dar na peça e que vai ficar um charme, tá, pessoal? Inclina lá pra dentro. Dobra. E vem costurando. Está pronto o nosso acabamento aqui, ó. Vou retirando os excessos de fio que fica aqui. Desse jeito aqui. Vai ficando um monte de fiozinho, a gente vai limpando a peça, né? Vou fazer esse aqui do mesmo, a coisa do outro lado, tá, gente? Não vou gravar pro vídeo não ficar tão longo. Depois eu vou voltar mostrando a alça. Olha, pessoal, que lindo que ficou o acabamento aqui, ó. Tá? Agora nós vamos fazer a nossa alça, tá? Vou pegar aqui o tecidinho. Vou baixar bem o ponto aqui da minha máquina pra ficar bem fechadinho. Vou fazer uma costura reforçada. Do jeito que eu falei pra vocês, eu fiz um risco aqui, ó. Vou costurar bem nesse risco, bem reforçadinho. Mais uma vez, gente. Bem reforçadinho. Uma área de bastante atrito, né? Onde tu vai ficar segurando, se tu encher a tua necessaire. Vou vir aqui, gente. Não vou ligar o ferro agora, então, eu vou fazer na mão aqui mesmo. Uma marcação. Abro a costura aqui, ó. E marco bem, bem, bem. Aqui, ó. O tecido com a tesoura mesmo. Ó, vou marcar bem aqui. Pra ficar aberto. Vou virar aqui a nossa peça. Vou grudar aqui com o meu passo elástico, né? Pra ficar mais fácil. E vou desvirar isso aqui, ó. Bem ligeirinho. Gente, na posição que tá a câmera, eu acho que eu tô tirando muito do foco, né? Mas eu vou tentar ajeitar aqui. Ó, vou vir aqui, vou desvirar esse... Essa capinha aqui. Feito isso. Tá desviradinho aqui. Eu vou botar essa costura bem pro meio aqui, gente, ó. Vou pegar o nosso cadarço. Vou passar aqui dentro. Olha que bacana, gente. Eu achei o máximo isso aqui. Talvez muitas costureiras já conheçam esse truque, mas pra mim ele é novo, tá? E eu fazia as alças sem nada dentro. Ou com manta acrílica, né? Ó, ele chegou aqui na ponta, gente. Eu vou vir aqui e vou dar uma costurinha de segurança, só pra ele não se escapar. Puxei aqui. Solto. Organizo bem direitinho, bem no meio aqui. Dou outra costurinha de segurança. Eu vou cortar o excesso aqui, ó. E até dou uma queimadinha pra não ficar desciando. Ok? Agora, gente, o que que acontece? Eu quero que a parte que não tem a costura fique aparecendo. Então, eu vou botar ele assim, ó. O nosso cursor tá ali pra fechar pra cá. Eu vou botar ele assim, ó, com a costura virada pra mim. Encaixo aqui, ó. Dentro da caixinha de leite. Deixa eu puxar aqui. Encaixei aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, gente. Vou pegar, vou fechar a caixinha de leite aqui, ó. Boto a costura bem no meio. Deixar um pouquinho sobrando aqui. Tá? E vou... Passar uma costurinha de segurança aqui. Certo? Agora, eu venho com todo cuidado pra dar bem certinho. E vou encaixar no outro ladinho aqui também, ó. Tô encaixando aqui do outro lado, ó. Vai ficar desse jeito lá dentro, gente, ó. A costura tá virada pra mim aqui, ó. Pro meu lado. Encaixo, acho bem o centro aqui, ó. Boto bem no centro da costura. Vou ali, vou fazer uma costurinha de segurança. Certo? Olha aí, ó. Já tá quase pronta a nossa necessidade. A gente é muito rápido de fazer. É só porque eu me atrapalhei um pouquinho com a gravação aqui. Vou vir aqui. Encaixo o tecido com uma sobrinha de um centímetro, mais ou menos. Eu vou deixar cortado. Corto os dois pedaços aqui, ó. Encaixo e faço a mesma coisa daquela hora, ó. Vou encaixar aqui. Pessoal, aqui, ó. Pronta já a nossa necessaire. Antes, eu tinha esquecido de colocar esse viés aqui. Eu coloquei, né? E fiz de novo o acabamento. Então, talvez a minha dê alguma diferencinha de um lado pro outro. Porque eu tive que fazer várias coisas de novo, né, gente? Acho que eu me atrapalhei com essa função de descarregar o celular. Você vem com calma que esse plástico aqui que eu usei, eu acho ele lindo, ele é fosco, tudo. Mas ele marca muito. Então, depois eu vou vir com um calor do secador, alguma coisa pra ajeitar ele, tá? E assim também os organizadores, pessoal. Se vocês veem que os organizadores de plástico que eu ensino aí estão meio amassados, você pega o secador, coloca um ventinho quente, eles já se reestruturam novamente, tá? Olha só. Tá pegando forma a nossa necessaire. Esse aqui é um plástico bem duro, gente. Olha que lindo que ficou. Vem aqui, você vai ajeitando, né? Porque a gente desvirou agora. Dá uma puxadinha, ajeita ali. E olha que linda que ficou essa necessaire, gente. Linda mesmo. A minha amassou bastante aqui por causa desse... Esse plástico aqui é bem duro, pessoal. Até comento com o pessoal que esse plástico aqui é um plástico que eu compro a quatro metros, ele, mais ou menos, numa loja que tem aqui. É uma loja que vende toalha de mesa dessas de plástico, tá? Então, eu não sei nem que plástico é esse. Ele tem quatro metros de largura. Agora, ele é maior que o cristal, que o cristal tem só um e vinte ou um e quarenta, não me lembro. Esse aqui tem quatro metros de largura, mas ele tem esse defeito, ele é bem duro. Então, depois eu vou ter que passar um ferrinho aqui, ó, pra tirar os amassadinhos dele. Mas olha que linda que fica essa necessaire box, gente. Olha que linda. Eu vou usar pra carregar meu material do plantão. Então, aqui vai ficar bem organizadinha as minhas coisas. Esse aqui nem é pra vender, é pra mim mesma, tá, gente? Com zíper, abre super bem, ó, uma abertura bem boa pra guardar as coisas. E no fim, gente, com tanta coisa que aconteceu, eu esqueci de colocar a etiqueta, mas daí você colocaria a sua etiquetinha por aqui assim, mais ou menos, ó, tá? Pra ficar bem bonitinha a sua peça aí. Eu acabei esquecendo. Tá, gente? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Foi feito com muito carinho. Peço desculpa, gente, que hoje eu me atrapalhei um pouquinho. Porque eu tava gravando, o telefone parou. Eu fiquei quase uma hora tentando carregar e não dava certo. Então, assim, a gente tá cansado, né, pessoal? Trabalha pra caramba. Mas eu não... Essa vez eu disse, eu não vou desistir. Eu vou gravar esse vídeo. Porque eu sempre me programo pra fazer e tá dando muita coisa errada. Então, vamos lá. Vamos... Vou deixar aqui no finzinho do vídeo isso como ensinamento pra vocês. Por mais que as coisas deem errado. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Foi feito com muito carinho. Peço desculpa, gente. Hoje eu me atrapalhei um pouquinho. Porque eu tava gravando, o telefone parou. Então, eu fiquei quase uma hora tentando carregar e não dava certo. Então, assim, a gente tá cansado, né, pessoal? Trabalha pra caramba. Mas eu não... Essa vez eu disse, eu não vou desistir. Eu vou gravar esse vídeo. Porque eu sempre me programo pra fazer e tá dando muita coisa errada. Então, vamos lá. Vamos... Vou deixar aqui no finzinho do vídeo isso como ensinamento pra vocês. Por mais que as coisas deem errado. Que parece que você não vai conseguir seguir em frente. Siga. Não desista, tá, pessoal? Tá uma bagunça aqui na mesa, né? Mas, opa! Derrubei aqui as minhas etiquetas. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês gostem. Tá? Até o próximo vídeo. Um super beijo pra todas vocês aí. E muito obrigada, gente, por aqui. Quem tá se inscrevendo no canal, tá deixando o seu like. Continua fazendo isso. Eu te agradeço muito. Isso é muito importante pro crescimento do canal. E pra motivar a gente a seguir em frente, tá bom? Super beijo pra todas e até o próximo vídeo.